Olá, eu sou a Iris Farias, estemicista, biomédica e coordenadora técnica da marca Cosmo Beauty. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante quando o assunto é envelhecimento. Sabemos que a perda de volume facial é um dos grandes contribuintes para a aparência de um aspecto mais envelhecido. Tudo isso se dá devido ao nosso processo fisiológico. Sabemos que nós temos várias modificações morfológicas e estruturais, como por exemplo, o retrocesso ósseo, a atrofia de gordura e a perda de elementos estruturais, como por exemplo, colágeno, elastina e ácido hialurônico. Quando nós falamos de reposição desse volume perdido, tem uma molécula que ganha destaque em todo esse processo, chamada ácido hialurônico. Isso porque essa é uma das moléculas mais higroscópicas da natureza, que consegue absorver até mil vezes o seu volume em água. Só que para esses tratamentos de volumização facial, consigam ser de fato assertivos, é importante que a pele do meu cliente esteja devidamente hidratada. Porque vale ressaltar, volumização é dependente de hidratação também. E nesse protocolo vocês vão conseguir suplementar algumas dicas para agregar na prática química de vocês. Nós temos uma grande inovação no nosso mercado, chamada Hialocode. Nós contemplamos cinco dimensões de ácido hialurônico com diferentes pesos moleculares, que vai conseguir entregar a pele do seu paciente. Rejuvenescimento, melhor do volume perdido com o passar de envelhecer, hidratação cutânea e ainda, associação com alguns protocolos injetados, para que vocês consigam preservar a manutenção do procedimento preenchedor do seu paciente, ou até mesmo realizar uma forma de preparo dessa pele antes de qualquer tratamento. Vamos conhecer o protocolo? Bom, dando início ao nosso protocolo profissional, nós iremos utilizar o glicólico cleanser como agente higienizante para realizar a antissepsia inicial desse protocolo. Aqui nós temos a utilização de 10% de ácido glicólico, que vai conseguir entregar, além da remoção de impurezas e sujidades que se aderem à superfície dessa pele, uma esfoliação química, retirando todo o excesso de células mortas que se encontrarem sobre a superfície desse tecido. Iniciaremos com movimentos circulares, massageando de 2 a 3 minutos. Após a higienização, iniciaremos a completa remoção com a nossa água purificante fusão das águas. Após a remoção do nosso sabonete glicólico cleanser, seguiremos com o nosso protocolo. Utilizaremos agora a máscara hidropotencializadora, que já faz parte do nosso kit Yalucode. Essa máscara, ela consegue entregar para a pele do nosso paciente um preenchimento de rugas e linhas de expressões. Nós conseguimos melhorar a redensificação local e realizar uma hidratação a nível de matriz extracelular. Ideal que apliquemos uma camada uniforme. É importante que a gente deixe essa máscara agindo na pele do paciente por aproximadamente 15 minutos. Após esses 15 minutos, nós iniciaremos a remoção com a água purificante fusão das águas. Vocês vão reparar que durante esses 15 minutos, como essa máscara tem uma alta afinidade com a pele, ela vai começar sendo absorvida em regiões onde a pele da nossa paciente tem uma maior necessidade de hidratação. A remoção do produto também é muito fácil. Vocês podem utilizar tanto uma gás umedecida quanto um algodão. E seguiremos com o nosso protocolo com a utilização do Yalucode soro volumizador. Nesse produto, nós temos um verdadeiro booster de ácido hialurônico. É aqui que nós contemplamos as cinco dimensões. São elas, ácido hialurônico concentrado, óligo-HA, Yalocaps, nanoácido hialurônico e silício. Inicialmente, eu posso realizar uma aplicação integral em toda a face da modelo. E nesse momento, é a hora que eu vou fazer a associação com o equipamento AIPEN. Esse equipamento, ele consegue entregar para a pele um processo de calor, que vai melhorar a permeabilidade dos princípios ativos. E um processo vibracional, que vai garantir o relaxamento da musculatura local, trazendo uma sensação de bem-estar, retirando todo aquele aspecto de ter sido estressado e fadigado. Na utilização desse equipamento, nós vamos associar o nosso soro volumizador, a qual já foi aplicado na pele da nossa modelo. A forma correta de utilização, eu vou explicar agora para vocês. Nós temos um botão Power e duas luzes que irão se acender a partir do momento que eu apertar esse botão por dois segundos. Inicialmente, vai acender uma luz verde na parte superior, indicando que o equipamento está ligado. E na parte inferior, vai acender uma luz vermelha, sinalizando que o equipamento está aquecendo. A gente consegue sentir esse aquecimento nessa parte superior do equipamento. Se eu apertar esse botão Power mais uma vez, a gente vai visualizar duas luzes verdes, sinalizando que nós temos o equipamento ligado e que o processo vibracional está acontecendo. E a terceira opção de utilização do equipamento é quando acender a luz inferior amarela. Nesse momento, nós estamos com o equipamento Ipen aquecendo e vibrando. E é justamente nesse modo que nós vamos trabalhar na pele da nossa paciente. Novamente, eu vou utilizar o soro volumizador. Inicialmente, eu posso sempre utilizar movimentos ascendentes. Então, eu venho da parte do queixo até a lateral da orelha. Realizando movimentos de arraste ascendente para realizar um estímulo inicial. Depois de realizar esse estímulo inicial, eu vou trabalhar pontualmente onde a minha paciente mais tiver a incidência de linhas profundas. Como, por exemplo, região de suco nasogeniano. E para finalizar, eu posso realizar um movimento que nós chamamos de espiral ascendente. Todos esses movimentos podem e devem ser repetidos na outra face da nossa modelo. Lembrando que eu devo novamente realizar a aplicação agora do nosso soro volumizador. Lembrando que o equipamento Ipen tem um timer de desligamento automático de 5 minutos. O que vale um destaque para vocês realizarem a aplicação sem se preocupar em olhar ao relógio. Onde nós devemos aplicar 5 minutos em um lado da face e 5 minutos do outro lado também. Caso vocês queiram interromper esse tempo de utilização do equipamento, é só apertar o botão power por 2 segundos que o equipamento vai desligar. Seguindo com o nosso protocolo, agora nós iremos fazer a preparação de um item maravilhoso que contempla a terapia Hialopold. Chama-se preenchedor Dual Mix. Aqui nós temos uma tecnologia empregada, onde na tampa do nosso preenchedor Dual Mix, eu tenho o óleo H.A. Um ácido hialurônico em pó de baixíssimo peso molecular. Nós temos também uma estrutura líquida no compartimento inferior desse vidro, que contempla não só o ácido hialurônico concentrado, mas o Hialo Caps também. A forma correta de preparo é realizando a rotação da embalagem, até que a gente consiga retirar esse lacre inicial. Dentro da embalagem, vocês vão reparar que abriu uma tampinha, onde foi liberada esse ácido hialurônico em pó. Nós devemos homogenizar para que aconteça a mistura da fase líquida com o pó, contendo o óleo H. Devemos realizar a abertura da embalagem. Vocês vão reparar que nessa estrutura aqui, é onde nós tínhamos o óleo H.A. Ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular. Essa tampinha vocês irão guardar, porque ao finalizar o protocolo, vocês devem tampar novamente. Durante a dispersação do produto, vocês devem utilizar essa pipeta dosadora. Ela é bem maleável, vocês conseguem aplicar com muita precisão todo o produto na região a ser tratada, com algumas gotinhas. Lembrando que a aplicação é feita sobreposta ao produto anterior. Realiza a aplicação em toda a área a ser trabalhada. Nesse momento, se desejável, vocês podem realizar uma técnica de massagem ascendente para auxiliar na permeabilidade do produto. Após a aplicação do nosso preenchedor Dual Mix, nós vamos utilizar o Yalocode finalizador-volumizador. Precisamente, é sobre as nossas rugas e linhas de expressões. Então, a gente vai utilizar dessa forma, inicialmente. Aqui nós temos o Yalocabs, que é um ácido hialurônico em formato de cápsula desidratada. Além disso, nós temos o ômega 3, 6 e 9, que vai fazer reposição de elementos essenciais para a estrutura epidérmica. Temos também o silício, que vai auxiliar na percussão de colágeno sobre essa pele, espalhando o produto até a completa absorção. Finalizaremos com o Cosmoblock UV Protect FPS 50 Hidro Aqua. Esse filtro solar é composto de 100% de água termal, o que vai conseguir entregar para a pele do meu paciente uma hidratação. Pode ser utilizado por todos os tipos de pele, inclusive as peles mais sensíveis. Além do fator de proteção 50, nós temos um PPD 25, exclusivo às 18 horas de proteção, onde, desde que o filtro solar permaneça sobre a pele da nossa paciente, não é necessário haver a reaplicação. Finalizamos o nosso protocolo profissional. Lembrando que aqui nós temos uma duração em média de aproximadamente uma hora em cabine. Vale ressaltar um detalhe importante para vocês, o nosso equipamento iPaint, ele não deve ser utilizado em regiões onde tem o preenchimento com ácido hialurônico, com agulhas, por exemplo. Por quê? O processo de aquecimento e alta vibração pode aumentar essa absorção. No caso da utilização, da associação desse protocolo com os procedimentos preenchedores injetáveis, é recomendável que não utilize esse equipamento. Mas todos os produtos entregarão de forma assertiva uma completa sinergia e auxílio na manutenção desses resultados. A partir do dia seguinte, a nossa paciente deve higienizar a pele com plástico e cleanser, um sabonete, a qual contempla três tipos de ácido hialurônico, plasma matrigênico e cristais de hidratação. Ele apresenta um formato em mousse e deve ser utilizado duas vezes ao dia ou sempre que a cliente for higienizar a pele. Deve massagear por dois ou três minutos e em seguida realizar a completa remoção. Como a pele devidamente higienizada e seca, ela tem a opção inicial de utilizar e a ludermina. Esse produto consegue entregar preenchimento, volumização e hidratação através de seis tipos de ácido hialurônico, peptídeos proácido hialurônico e no pigmerin. Uma agente despigmentante que ainda vai favorecer os processos de luminosidade e despigmentação cutânea. Lembrando que essa indicação é para as peles mais maduras que necessitam de uma maior reposição de volume. Como segunda opção, nós temos o Ialquier, onde nós temos cinco dimensões de ácido hialurônico, conforme a utilização profissional. Nós temos silício orgânico, excelente percussor de colágeno. E reparem que nós temos um formato em pérolas de toda a estrutura desses princípios ativos. Essa indicação pode ser utilizada por pacientes que possuem uma tendência de pele a um aspecto mais oleoso, pois como nós temos um formato sérum, vai facilitar a utilização, ao mesmo tempo que a gente consegue devolver esse volume em peles mais jovens também. Ou com tendência à oleosidade excessiva. Também temos uma super dica para os pacientes que realizam um procedimento de volumização labial com o Ialulip. Esse produto em formato de gloss vai conseguir entregar hidratação e volumização. Além de ácido hialurônico concentrado na formulação, nós temos o Volufiline, que é um princípio ativo que consegue aumentar essa expressura labial através do estímulo de agipócitos da região. O que vai conseguir ser sinérgico a aplicação do procedimento preenchedor injetável, contemplando ainda mais resultados para os pacientes de vocês. Finalizamos toda a nossa aplicação e explicação Home Care. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!